Acompanhe agora as emoções do capítulo 23 de Tereza. Mariano a persegue e Tereza o humilha, ressaltando que ele não a escutou e que ele vai ser pra sempre um medíocre. Mariano se ofende e Tereza ressalta que ele jamais vai chegar em lugar algum. Ele tenta calá-la e conta que quer brindar com os colegas, simples. Eles brigam feio e Tereza insinua que ele só gosta da pobreza da ralé. Ele ressalta que valoriza os pobres sim. Tereza não dá caso a Mariano e insinua que ele é a vergonha de outros médicos. Mariano perde a paciência com Tereza e ela sugere que ele siga com a gentalha. Regina desconhece a filha e elas se estranham. Roberto admira Joana e dá uma flor pra ela. Roberto ressalta que Joana é sua dama de companhia. Tereza reitera pra Regina que Mariano a fez de trouxa. Ela tenta obrigar a mãe a ir embora com ela. Regina avisa a Tereza que apoia seu genro. Tereza exige que a mãe a obedeça e elas gritam muito. Regina informa que não vai perdoá-la caso ela vá embora. Tereza avisa que não precisa do perdão dela e leva um tabeve bem dado na cara. Tereza jura vingança à mãe e parte num táxi. Mariano tenta auxiliar Regina que ressalta que sente medo da filha. Hernan aparece e é mais um a abraçar Mariano, que tenta esconder a tristeza. Regina conhece Hernan e tenta animar Mariano, mas no fundo segue preocupada com Tereza. Ramon pergunta o que foi e Regina disfarça. Dário e a namorada chegam. Joana e Roberto também aparecem. A costureira percebe que Tereza não está lá. Regina conta tudo pra comadre e Roberto debocha da situação. Arthur sugere que Luísa tenha mais autoconfiança. Fernando liga pro amigo e informa que está no país. Os dois marcam um encontro. Arthur fofoca com Luísa e tece elogios pra Fernando. Arthur sugere que Luísa mostre seu projeto para o filho de Oriana. Johnny e Armando trabalham. Os dois lamentam não poderem prestigiar a formatura de Mariano. Armando acredita que Tereza está apoiando o namorado. Tereza chega na mansão e fica ensopada devido à chuva. Arthur a vê e desce do carro para ajudá-la. Tereza avisa que não está nada bem e Arthur a abraça. Então surge um clima. Arthur leva Tereza pra dentro da mansão e ela quase cai. Arthur percebe que Tereza está desesperada. Luísa aparece e Arthur põe Tereza no colo. Magda e Dário confrontam Mariano. Ele enrola os amigos. Esperança e Marisa tecem elogios pra Hernan. Mariano segue desolado e Roberto propõe um brinde ao amigo. Mariano avisa que precisa de voluntários em seu posto. Dário e Magda ajudam ele. Joana percebe que ela gosta de Mariano. Regina ressalta que Tereza precisa cuidar do namorado. Mas Joana insinua que a festa é mesmo de baixo orçamento, acabando por receber um lacre. Aurora aparece e cumprimenta Mariano. Pablo segue feliz. Aurora percebe que Tereza sumiu. Mariano atualiza a amiga das novidades. Luísa questiona Tereza, que mente pra ela. Tereza revela que foi agredida por Regina. Ela cita Mariano e inventa que Regina quer obrigá-la a ficar com ele. Aurora liga pra Tereza, que avisa a amiga que não vai voltar pra celebração porque tá morrendo de ódio de Mariano. Aurora avisa que Mariano tá arrasado, mas Tereza tá nem aí. Aurora tenta convencê-la a voltar pra festa, mas não dá. Enquanto isso, Tereza rodopia pelo quarto da mansão e exige que Aurora fique de olho em seu homem. Aurora cola em Magda. Arthur volta a ligar pra Fernando. Luísa revela pro irmão que Tereza foi espancada por Regina. Arthur fica passado em Cristo e Luísa conta que Mariano é o responsável por isso. Tereza vai à oficina e conta pra Armando que foi humilhada por Regina. Ela tenta colocar o pai contra a mãe e reitera que não consegue ter uma boa relação com Regina. Ela ressalta que a mãe não a ama e que só Armando a entende. Magda chama Mariano pra dançar. Aurora fica incomodada. Heitor aparece. Aurora avisa ao pai que precisa sair e deixa Heitor com a pulga atrás da orelha. Mariano dança com Magda e Joana se aflige. Regina ressalta que confia em Mariano. Joana avisa que Magda é uma oferecida. Heitor parabeniza Mariano. Logo ele vê Joana. Heitor dá uma boa notícia para Mariano, que conta para todos que finalmente conseguiu a verba para seu projeto. Aurora conta pra Tereza que Magda tentou seduzir Mariano. Tereza conta que Mariano não pretende progredir na vida. Aurora percebe que a amiga ainda está fora da caixinha. Tereza ressalta que foi uma anta e conta que pretende terminar com o Mariano. Hernã e Esperança surgem no hospital. Ela relembra que o pediatra sempre conheceu o seu segredo. Hernã afirma que não pretende julgar Esperança e rejeita a ajuda dela. Regina pede pra conversar com Tereza. Tereza pega uma mala e avisa a Regina que vai sair de casa para morar na casa de Arthur. Regina quase infarta, claro. Regina confronta Tereza, que avisa que vai ter o que sempre quis. As duas brigam feio e disputam a mala. Tereza reitera que não suporta a mãe. Aida encontra Paulo e ele a parabeniza pelo aniversário. Aida o beija e ele avisa que ainda vai agradá-la. Os dois namoram. Aida deseja se casar com ele. Ela o pressiona e ele relembra que não tem dinheiro, mas a chata o despreocupa. Aida percebe que Paulo está muito nervoso. Ele disfarça. Regina vai à oficina e Porfírio a conhece. Regina pede socorro a Armando. Porfírio não deixa que Armando saia. Johnny observa a cena. Mariano vai à casa de Tereza e se declara pra ela, mas avisa que não é movido pela ambição. Tereza insinua que só perdeu tempo com Mariano. Mariano perde a paciência, grita com Tereza e termina o namoro com ela. Ela avisa que eles jamais vão reatar. Mariano informa que não vai deixar seus princípios de lado e sugere que a ambiciosa faça o que bem quiser. Ela volta a chamá-lo de fracassado. Mariano agarra e beija Tereza. Após o amasso, ele informa que o beijo foi de despedida, ressaltando que ela nunca mais vai voltar a encontrar o amor verdadeiro. Armando comunica a Porfírio que a família é sua prioridade. Porfírio recua e acaba autorizando a saída dele. Johnny o apoia. Porfírio insulta o nanico. Tereza tenta se desvencilhar de Mariano, ressaltando que não está disposta a esperar milênios para ter dinheiro. Tereza avisa que tem que aproveitar sua juventude. Ele a desestimula e eles não chegam a um acordo. Tereza avisa que Mariano é um zeninguem. Ele se retira e ela chora. Aurora conversa com Heitor e descobre que o projeto de Mariano já tem patrocínio. Aurora conta para o pai que Tereza brigou com o namorado, mas acha que os dois vão reatar. Tereza pensa em Rosa. Armando e Regina reaparecem. Tereza avisa ao pai que não vai aceitar as humilhações da mãe porque não pertence à pobreza. Mariano surge em casa, se senta e sofre. Regina sugere que Tereza aceite sua realidade. Tereza avisa que só quer progredir. Regina ensinua que a filha está disposta a tudo para passar por cima de seus semelhantes. Armando se mete. Tereza reitera que tem que ir embora. Já que Regina a desrespeita. Armando descobre que Tereza quer morar com o professor. Ele acaba falando demais e Regina confronta os dois. Ela pensa que a filha está se vendendo e Tereza rebate as acusações. Lembrando que já é maior de idade. Regina exige uma explicação de Armando. Ele revela que Arthur está apaixonado por Tereza. Regina percebe que sempre esteve certa. Roberto critica Tereza para Joana, que a defende. Roberto relembra que Mariano pagou as dívidas de Armando. Joana reitera que apoia a filhada. Os dois flertam. Roberto volta a ressaltar que Tereza agiu mal. Joana enxota o pretendente de sua casa e o empurra. Armando tenta acalmar Regina. Regina ressalta que Arthur fez a cabeça da funcionária. Regina continua fora de si. Armando vai ao quarto da filha e avisa que apoia Regina. Tereza garante ao pai que não vai se entregar para Arthur. Eles discutem por Mariano. Tereza avisa que precisa refletir. Armando a desconhece. Tereza insinua que o professor pode colocar o mundo aos seus pés. Armando dá conselhos para a filha, mas ela avisa que não liga para a opinião alheia. Armando não consegue comovê-la. Então os dois se abraçam. Mariano desabafa com Roberto e conta que está vivendo o pior dia de sua vida. Mariano revela que sua briga com Tereza foi definitiva. Ramon escuta. Mariano ressalta que nunca vai estar à altura de Tereza. Roberto não consegue ajudá-lo e Mariano percebe que estava cego de amor. Ele conta também que Tereza é insaciável. Ramon aparece e avisa ao filho que sempre vai estar ali para apoiá-lo, afirmando que o amor verdadeiro ainda vai aparecer. Mariano diz que ama apenas Tereza. Ramon abraça o filho. Roberto se emociona. Luísa conta para Arthur que já arrumou o quarto. Eles desejam que Tereza fique muito agradável lá. Luísa insinua que o irmão vai poder se aproximar mais de Tereza. Arthur pretende conversar com os pais dela. Luísa contém o irmão, mas ele segue disposto a confrontar Regina. Luísa reitera que Mariano é o principal causador de desgraças de Tereza. Enquanto isso, Mariano decide parar de chorar e faz planos para o posto de saúde. Roberto sugere que Ramon durma em sua casa. Luísa liga para Tereza, que continua na fossa. Tereza tira o CD do aparelho de som, olha para o urso e joga o brinquedo no lixo. Regina descobre que a filha segue disposta a partir e culpa Armando. Regina informa que ele está sendo usado pela filha. O mecânico reitera que Tereza pode se apaixonar pelo professor. Regina segue surtando. Tereza escuta os gritos da mãe e conta para os pais que o motorista de Arthur está na vila. Tereza se declara para Armando, é fria com Regina e logo carrega suas malas. Regina chora e Armando também. Nico se oferece para ajudá-la. Eles se provocam. Nico avisa que já colocou o plano em ação. Os dois tramam contra Paulo. Tereza informa que despreza todos os moradores da vila e ele debocha. Nico insinua que Paulo pode morrer, mas ela não dá a mínima. Rubens conversa com a filha, que explora o pai e pede para aumentar o salário de Paulo. Rubens não gosta da ideia. Ainda tenta obrigar o pai a realizar suas vontades. Regina chora sem parar e avisa que Armando colocou a filha à venda. Regina deseja falar com Mariano. Armando impede e Regina volta a passar mal. Ela cai no meio da casa. Armando se desespera e sai para procurar ajuda. Tereza chega na mansão e é bem recebida por Arthur e Luísa. Ela banca a vítima e agradece a hospitalidade do professor. Tereza reitera que foi muito humilhada. Luísa volta a ajudá-la e Tereza elogia Arthur. Eles começam a flertar. Luísa impede Tereza de procurar outra casa para morar. Arthur acaricia a funcionária. Mariano fecha as luzes e escuta os gritos de Armando. Tereza conhece seu novo quarto. Luísa segue avisando que a amiga merece tudo de bom. Ela percebe que esqueceu o celular na vila. Tereza admira algumas rosas e fala para Luísa que a vê como uma irmã. As duas se abraçam. Tereza faz um pacto com Luísa. Mariano examina Regina. Ele pede para Armando ligar para o hospital. Regina não reage. Esperança vê Armando na clínica e descobre o que aconteceu. Ela deseja ajudar Regina. Mariano conta que a lavadeira teve uma trombose pulmonar. Armando teme que a esposa morra. Mariano e Esperança fazem de tudo para acalmá-lo. Arthur procura Tereza e a chama para jantar. Ela avisa que está sem fome, inventando que está sofrendo muito com a ausência dos pais. Arthur sente pena de Tereza e ela confessa que nunca se deu bem com Regina. Ele oferece seu ombro amigo para a pretendente, que sorri. Armando se declara para a esposa e avisa que não vive sem ela. Armando exige que Regina lute pela vida. Arthur entrega um lenço para Tereza. Ela exige que ele não confronte a mãe. Tereza consegue enganá-lo e ressalta que o professor sempre a apoiou. Ela se insinua. Mariano conta que Regina está fraca. Armando avisa que não conseguiu falar com Tereza. Mariano descobre que Tereza saiu de casa. Armando revela que Tereza já está morando na casa de Arthur. Lena leva o jantar para Tereza, que dá ordens para a empregada. Lena estranha e Tereza age como se fosse a patroa. Ela pega o seu livro e vê a sua foto com Mariano, pensando em rasgar. Mas volta atrás. Tereza guarda o livro e come. Mariano perde a paciência com Armando. Esperança conta que Joana já está a caminho do hospital. Fernando beija uma loira. Arthur aparece e encontra o amigo. O bonitão conta que está rodeado de famosas. Fernando e Arthur debatem sobre a vida. O professor conta que conheceu o amor verdadeiro, revelando que está apaixonado por Tereza. Fernando sugere que o amigo expõe seus sentimentos para a funcionária. Mariano chega na mansão. Luísa sugere que Tereza descanse. A campainha toca. Luísa vê Mariano e Tereza também. Ela avisa que está sendo perseguida pelo ex. Tereza carrega Luísa. Mariano grita e Tereza decide não confrontá-lo. Luísa pensa em ligar para a polícia, mas Tereza impede. Mariano não para de gritar e Tereza se desespera. Mariano decide ir embora. Luísa percebe que a amiga ficou esquisita. Tereza esculhamba Mariano. Fernando convida Arthur para jogar golfe. Fernando planeja ficar na capital e supõe que Arthur vai se casar com Tereza. Ele pergunta por Luísa. Arthur sugere que Fernando se aproxime dela. Luísa conta para Tereza que o professor pode dar um chega para lá em Mariano. Tereza descobre que Arthur está com Fernando. Luísa confessa que quer reencontrar Fernando. Tereza estimula a amiga. Roberto tenta animar Armando e Joana. Joana conta que Luísa vai cuidar de Tereza. Mariano reaparece e conta que não conseguiu falar com Tereza. Roberto culpa Tereza pelo estado de Regina. No dia seguinte, Tereza acorda e rodopia em sua cama macia. Aurora dorme e logo acorda com o telefone tocando. Mariano pede para Aurora ajudá-lo. Arthur conta para Luísa que Tereza precisa se sentir em casa. Tereza aparece e Arthur elogia Fernando para as duas. Luísa deseja ir para a praia. Arthur chama Tereza para ir ao litoral. Regina acorda e fala com Mariano, bem aérea. Ela pede para Mariano salvar Tereza. Mariano promete que vai tentar cuidar da amada. Regina ressalta que Tereza precisa de ajuda porque a filha está trilhando um caminho sem volta. Mariano sapato расplaventa. Mariano mais feliz.